Na região serrana do Rio, está Petrópolis. Segundo o Índice de Competitividade do Turismo Nacional, que inclui 65 destinos, a cidade é a que mais consegue atrair turistas depois da capital. E é atenta às oportunidades que o turismo pode gerar que Andréia investe em qualificação. A minha vontade é abrir meu próprio negócio. E aproveitando a minha cidade, que é um polo turístico muito grande. A preocupação de Andréia com a qualificação da prestação de serviços de hospitalidade também é um dos pontos de atenção para entidades como o Sistema Fê Comércio. E a melhora desses serviços é um dos objetivos do Talento Senac, maior competição profissional do Estado. O setor de comércio de bens, serviços e turismo é o motor da economia, é o setor mais forte. Em cinco das oito regiões e o Talento vem reforçar essa vocação, aproximando os nossos alunos do mercado de trabalho. E aqui, competições no sentido de a vida como ela é. Os ambientes são montados como os ambientes que eles vão encontrar no mercado de trabalho. A pressão, a competição, tudo aqui é o mercado de trabalho. Esta foi a quinta edição do evento, que tem 24 ocupações.